Não é que não compensa comprar o Xiaomi 11T Pro, ele é um super custo-benefício, principalmente se você importar ele, porque aqui no Brasil realmente é mais caro, mas ele tem uma faixa de R$2.000, R$2.500, é um smartphone bem completo, ele é bonito demais, tem uma traseira aqui espelhada, um conjunto de três lentes traseiras, tem impressão de digital no botão power, tem áudio estéreo da Harman Cardon, que é a mesma empresa de alto-falante da JBL, então ele tá bem completo, tem o NFC, tem infravermelho, só que a gente tem outras opções, quando você compra um smartphone, você tem que prestar atenção em tudo aquilo que você quer, Ah, eu quero mais bateria, eu quero mais processador, e ver todas as opções, por exemplo, a gente tem o S20 FE, que tem ótimas câmeras, um processador também bom, só que o Xiaomi 11T Pro ainda vai conseguir ter um processador melhor, aí você precisa ver aquilo que você procura no smartphone. O Xiaomi 11T Pro é uma ótima opção em praticamente tudo, porque ele tem uma tela também de 6.67 polegadas, então é uma telinha grande, é uma tela Super AMOLED, olha só a qualidade da imagem dessa tela, a tela Super AMOLED tem pixels que funcionam individualmente, então aonde da minha tela estiver na cor preta tá desligado, então eu tenho economia de energia nessa tela, e é uma tela de 120 Hz, então eu vou ter fluidez na hora de jogar. Se você conta muito com a fluidez de toque, ou pra mexer no dia a dia também, que é uma tela com a resposta de toque muito boa, muito precisa, a gente tem a opção do Poco X4 GT, que tem uma tela LCD IPS, mas tem uma taxa de atualização de 144 Hz, e ainda é mais barato do que o Xiaomi 11T Pro, custa R$1.700, é claro, se você importar, porque aí sim você vai ter uma tela com uma fluidez maior do que a do Xiaomi 11T Pro, e é uma tela Full HD+, então o Intel ele tá entregando tudo o que a gente precisa em uma telinha. Já que a gente tocou no Poco X4 GT, falou sobre ele, ele ainda tem um processador melhor do que o Xiaomi 11T Pro, tá? Então é uma boa opção no processador, fica atento aí nas opções. Aqui a gente tem um processador da Snapdragon 888, que vai ser um processador muito potente, qualquer tipo de jogo vai rodar com a maior tranquilidade, ainda ele tem 8 de RAM. Então você sai do jogo, entra em outro app, sai, volta no jogo, a fluidez vai ser sensacional, porque ele tem 8 de memória RAM. Esse processador é um processador muito bom. Pra você ter ideia, mas na teoria da potência desse processador, a gente faz o teste no Android do Benchmark, e mede a pontuação. Quanto mais alta, melhor é o processador, mais potente ele é. Pra você ter uma ideia, ele bate cerca de 759 mil pontos, que é uma pontuação simplesmente gigantesca, que vai rodar qualquer tipo de jogo, qualquer tipo de aplicativo, também com a maior tranquilidade. E outra coisa é que ele vem com 128GB de armazenamento interno, então vai dar pra você usar por muitos e muitos anos, até porque a gente compra um smartphone e não fica pensando em quando que você vai trocar. Você quer usar ele pra sempre, e ele com 128GB vai durar por muito tempo, baixando muitos jogos, áudios, vídeos, fotos, com a maior tranquilidade. É claro que a gente tem o iPhone XR, por exemplo, que tem câmeras boas, mas aqui a gente consegue ter câmeras boas também. A câmera padrão dele é de 108MP, com sensor da Samsung, uma grande angular de 8, uma macro de 5, e a de selfie é de 16MP. Eu acho que ele é uma boa opção em câmeras também, mas é claro que se você não ligar por comprar um smartphone usado, o iPhone 11 usado, talvez tire fotos melhores do que o Xiaomi 11T Pro. Só que em bateria, com certeza, ele é uma ótima opção. É claro que o Poco X4 GT tem ainda mais bateria que ele, tem 5080, e ele aqui tem 5.000 mAh. É uma bateria muito grande, vai durar o dia inteiro, se você tiver um uso mais maneirado, pode durar até um dia e meio. Sem contar que ele vem com um carregador de 120 watts, que simplesmente em 10, 15 minutos ele carrega 100% de bateria. Já pensou? Você vai tomar um café, a hora que você volta, ele tá com 100% de bateria. Deixe nos comentários o que você acha do Xiaomi 11T Pro, você acha que compensa, ou vai pensar em outras opções de compra. Se você gostou desse vídeo, quer garantir o seu, o link tá aí na descrição. Eu sou a Bianca Almeida, deixa o like e até o próximo vídeo.